Olá, meus pequenos de quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma breve revisão da parte do conteúdo de educação financeira. Qual foi o último conteúdo que a gente viu? Sociedade e consumo. Muito bem, então o que a gente definiu em sala de aula? Qual era a prática de sociedade e consumo que era vista tanto no passado como hoje em dia? Vocês ainda lembram? Se não lembram, vamos dar uma revisada aqui um pouquinho. Bem, a gente pode definir consumo tanto na história passada como na história de hoje em dia, ou seja, no que a gente está vivenciando hoje em dia, certo? A parte de consumo, a gente vai observar que no passado consumo, a gente se referia a produtos e meios que a gente tinha e que esses produtos, eles eram realizados com trocas. Como assim? Se eu tivesse, por exemplo, uma certa plantação de feijão, eu tinha uma certa plantação de feijão e alguma outra alimentação que eu queria comprar, o que eu poderia fazer? Ao invés de ter o dinheiro para comprar, a gente realizaria a troca do feijão por aquele alimento que a gente queria, certo? Hoje em dia é um pouco diferente, hoje em dia a gente não realiza mais essa troca para a prática do consumo. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer? Quando a gente quer consumir alguma coisa, eu tenho que ter dinheiro para comprar aquele produto que eu quero consumir, certo? Aí, para isso, o que a gente tem que fazer? Trabalhar. Se eu trabalho, eu vou estar tendo ganho, que é o que referente ao meu dinheiro, e esse dinheiro, com esse dinheiro eu posso consumir qualquer coisa, qualquer produto, qualquer alimento que eu tenha que comprar, certo? Então, a diferença entre o que acontecia no consumo no passado e hoje em dia é exatamente essa, que no passado, quando a gente queria consumir, a gente faria o uso de quê? Da troca. E hoje em dia, se a gente faz o processo de consumo, a gente vai estar utilizando o quê? A compra, ou seja, eu tenho que ter o dinheiro para realizar o consumo, certo? Aprofundem mais um pouquinho dessa parte de sociedade e consumo, fazendo a leitura da apostila de vocês. Peguem a apostila de educação financeira, procurem aí o tópico sociedade e consumo, façam essa leitura que vocês vão ficar mais por dentro dos conteúdos, certo? Aí, para vocês aprofundarem ainda mais um pouquinho, vocês vão realizar as atividades que serão disponibilizadas no site da escola e qualquer duvidazinha que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo que a tia tira, tá bom? A tia está morrendo de saudades, então tchau, pessoal!